Oi Carol, tudo bem? Primeiramente, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do meu aprendizado no curso de marca pessoal. Ele tem sido um divisor de águas para mim e para o meu negócio. Eu já sou aluna do Arrasi no Insta e quando eu vi a semana de lives da marca pessoal, eu tinha certeza que eu tinha que fazer. Porque os quatro pilares, conteúdo, eu já comecei a trabalhar um pouquinho quando eu fiz o curso Arrasi no Insta. Que eu ainda não terminei, eu volto nos módulos, volto, volto, enfim, é perfeito o curso. Mas os pilares de Lifestyle, Networking e Imagem Pessoal, eu não trabalho de forma consistente ainda. Então, eu precisava do curso. E eu não me arrependi em nenhum momento da aquisição. Por quê? Primeira grande surpresa foi conhecer a minha marca pessoal. A marca pessoal que eu já tinha e fazendo contato com meus parceiros, com as minhas clientes. Foi fantástico, foi gratificante, foi ótimo. E me fez também verificar alguns pontos que eu preciso melhorar para chegar onde eu quero chegar, para alcançar o meu objetivo final. Bom, vou falar um pouquinho dos bônus. O bônus do Vitor. Estou começando a perder o medo da câmera, já fiz minha primeira live, já tentei passar para o meu público na live a essência da minha imagem pessoal. O que eu quero passar sempre para as pessoas, a maneira de falar, enfim. A gente começa a perceber a ligação dos módulos do curso. Não são módulos avulsos, onde você vai ter um conhecimento em um módulo, depois em outro, e enfim, usar separadamente. Se você não souber juntar essas informações, não vai adiantar. Então, a gente começa a perceber a evolução da gente mesmo, conforme você vai fazendo uma coisa, fazendo outra, enfim. Então, o bônus do Vitor, fantástico. Preciso melhorar muito, mas ótimo, estou adorando. Bom, vou falar um pouquinho agora do bônus da Márcia. O bônus da Márcia, eu ainda não concluí. Mas logo que eu fiz o módulo de imagem, eu percebi que eu tinha que ter uma parceria com alguém dessa área. Então, eu encontrei uma consultora de imagem e estilo, fiz a minha coloração pessoal e fechei com ela uma parceria para a gente trazer para o meu público, já que eu trabalho com semi-joias, conteúdos diferenciados. Agregar as peças que eu trabalho ao trabalho dela de imagem e consultoria de estilo. De imagem pessoal, de estilo, de coloração, de todo o trabalho que ela faz. Então, também já agendei ensaio fotográfico, porque é importante para a gente ter o padrão no nosso Instagram, no nosso material, em toda a nossa divulgação, né? E estou adorando simplesmente isso tudo. O bônus da Lara também foi ótimo. Ela mostrar a questão dos acessórios, tamanho de brinco, tamanho de colar, tipo de roupa. Porque eu só pude trazer para o meu dia-a-dia, né? Já que eu trabalho com semi-joias. Então, fantástico, eu não tenho o que dizer. Agregou muito mais conhecimento ao meu dia-a-dia. Bom, para finalizar, eu só tenho a dizer que está sendo muito positivo. Cada vez que eu sento para estudar, para ver um módulo, eu anoto, eu vejo se eu posso agregar aquilo ao meu conteúdo, que de que forma eu posso fazer isso. E eu assisto de novo, e eu volto, enfim. É um aprendizado diário mesmo. E estou começando a colher os frutos, novas pessoas no meu perfil, novos seguidores, novas clientes, vendas recorrentes dessas novas clientes. Então, ótimo. Está sendo fantástico, perfeito. E uma outra coisa também que eu acho muito bacana, que eu não falei, com relação ao aprendizado do conteúdo. Eu diversifiquei muito o meu conteúdo. Antes, eu me preocupava muito com venda, mostrar o meu produto para tentar vender. E eu comecei a ver que mostrar outras informações também faz parte e também ajuda muito. Bom, é isso. Obrigada mais uma vez. Adorei falar um pouquinho sobre o curso. E é isso. Estou à disposição para o que você precisar. Se precisar de outro depoimento, se precisar de outras informações, conta comigo. Tá bom? Um beijo.